A polimielite, até poucas décadas, até duas décadas atrás, morria-se e mutilava-se com uma doença terrível também. E hoje você tem, nós tínhamos há 20 anos atrás, duas décadas atrás, 125 países tinham polimielite. Hoje, quatro países têm polimielite, já com um número cada vez mais reduzido. E a gotinha na boca fez com que isso mudasse. E sarampo no Brasil, sarampo no Brasil era uma das principais causas de mortalidade. Nós não temos sarampo no Brasil desde 2002. Então, nós temos vários exemplos bem-sucedidos de erradicação ou controle de doença. Mudou a história da medicina, da humanidade. Então, não tem. O que acontece é que nós temos vacinas de vírus mortos ou vacinas de vírus vivos atenuados. E existem alguns efeitos colaterais, tipo febre, mas a grande maioria das pessoas, elas vão não ter nada com a vacina. Vai proteger a vacina. Isso é indiscutível. Não se discute mais isso, né? Então, sim, é muito bom vacinar. Sim, é muito bom vacinar. Isso salva todos. Então, que bom. Vamos fazer essa campanha aqui. É bom vacinar, vacine seus filhos. Isso é uma grande bobagem. Está falado aqui por quem entende o assunto, né? Isso mesmo. Doutora Maria Cristina, que também faz parte de um projeto social. A senhora faz parte da Criança Procardíaca, é isso? Fundação Procriança Cardíaca, né? Da doutora Rosa Célia, que é uma fundação já também há alguns anos. E que a doutora Rosa Célia também veio lá do Hospital da Lagoa e também começou todo esse projeto dela. Ela é a mentora desse projeto, baseado únicamente na questão do cuidar e da responsabilidade. Então, ela queria atender aquelas crianças carentes com problema no coração, em que ela não conseguia atender, resolver dentro do serviço público. E chegavam muitas crianças e ela não conseguia resolver a todos. Então, através de uma fundação e através de doação de várias pessoas, ela então consegue fazer um trabalho belíssimo, como todos conhecem. Não precisa de... Daí que a senhora faz parte. Que bom. Mandar um beijo para a doutora Rosa Célia. Se conhece ela, já ouviu falar, né? Ela é um ícone da cardiologia infantil. Maurício, queria que você... Não sei se você pode, né? Porque são clientes. É possível, você pode dizer o nome dessas empresas tão importantes, seus clientes que têm a preocupação com a responsabilidade social? E acho que isso daí é um dado positivo, né? Você não vai estar revelando nenhum segredo profissional. É verdade. É... Acho que é um espaço, né? Da gente divulgar quem é do bem. Com certeza. A Telemar, entendeu? O Grupo Pão de Açúcar, entendeu? E vários outros clientes. Hoje tem programas que desenvolvem isso para os seus funcionários, entendeu? E eu acho isso muito inteligente, porque o funcionário produz melhor. Nós mesmos lá no escritório já temos também muito esse lado social dos nossos funcionários. E eu acho que realmente é fazer a nossa parte, né? Vocês são uma empresa que gera bastante empregos, né? Sim, sim. Nós temos hoje um número muito grande de funcionários, né? O escritório cresceu bastante, iniciamos, como todo mundo inicia, né? Do zero. Hoje nós temos bastante clientes e com a necessidade de ter bastantes funcionários. Nós temos mais de 100 funcionários hoje no escritório. É um grande escritório, de grande porte, né? É um escritório de grande porte, sim. E eu vejo também a preocupação hoje da ordem dos advogados em cima dos seus advogados, uma melhoria na parte de medicina, entendeu? Essa gestão atual do doutor Vadir tem sido muito positiva. Ele tem agradado muito a nós, advogados. E como é que é o início disso tudo? Até para quem está estudando direito e que fica naquele desespero que tem que fazer concurso, que tem que ficar imerso dentro de casa, que é muito difícil, que não vai conseguir. É muito difícil mesmo, Maurício? Ou é uma coisa de foro íntimo que a pessoa tem que levantar, sacudir a poeira e falar eu vou conseguir e ter autoastral e ter essa coragem que você teve. Dá para chegar lá? Ou isso daí foi no tempo que você amarrava cachorro com linguiça? Dá para repetir a fórmula? Eu vou tentar. O difícil é sempre igual ao fácil. Na verdade, muita luta, arregaçar a manga e acreditar realmente no seu potencial. Eu comecei com um funcionário público, advogando para funcionário público. Hoje o escritório tem várias áreas, tributárias, administrativas, trabalhistas. Mas o nosso início mesmo foi funcionário público. Ações contra o governo federal e conseguimos bastante êxito, com bastante clientela. Então focamos inicialmente em cima de um caminho. E depois o escritório foi crescendo naturalmente e a coisa foi acontecendo. Para o jovem eu daria o seguinte conselho. Acredite, acredite, lute, escolha realmente um caminho. Na medicina, por exemplo, isso é muito comum. Se especializa em uma certa área e vai. Na advocacia, como é pluri, bastante aberto, você tem a condição de buscar uma especialização ou até, como hoje o escritório, várias especializações, como é hoje o caso do meu escritório. Mas no início eu escolhi um caminho e dentro desse caminho eu consegui evoluir, tornar um escritório de advocacia de conceito na área. E daí eu fui para outras áreas e hoje eu tenho mais de 20 anos de escritório de advocacia, já com um nome de respeito, um nome que sempre buscou a ética. E, graças a Deus, nós temos resultado profissional positivo. E ainda pode ajudar os outros, né? E ainda podemos. Isso aí eu acho que é dever. Cláudia, eu não me conformo de você ver o seu semelhante e não se sensibilizar. E achar que a culpa é do Estado, que a responsabilidade do Estado também é. Mas se nós não fazermos, se nós não buscarmos fazer a nossa parte, entendeu? Realmente as coisas não acontecem. Então vamos parar de responsabilizar a A, B ou C e fazer a nossa parte para que a sociedade possa ser uma sociedade um pouco melhor. É, eu acho que até porque, assim, mesmo que a gente esteja falando de países mais ricos e mais justos do que o nosso, sempre vai haver escassez. Sempre vai haver mais necessidade do que a oferta. Com certeza. Então a gente é que tem que saber conviver com isso e administrar isso bem, né? E sabe por que eu estou perguntando isso, assim, da vida pessoal de vocês com tanta intensidade? Porque eu acho que é muito importante quem venceu na vida, ou pelo menos está numa situação estável, de alegria, de felicidade profissional e, portanto, na vida, é preciso a gente dar esse testemunho. Porque no corre-corre do dia-a-dia, quem está em casa, quem tem um filho que é adolescente, a pessoa fica desesperada, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Só se escuta a notícia ruim. O mercado de trabalho está ficando restrito cada vez mais, está afunilando, não tem. São milhões de pessoas que são jogadas anualmente no mercado, não tem espaço para todo mundo, está faltando emprego, está faltando dinheiro, está faltando tudo. E aí, como é que pode? Esses caras são melhores que eu? Então quem está assistindo a gente agora tem que saber que nós somos iguais a eles. Nós também tivemos dificuldade. É porque está olhando para a gente, eu agora sou apresentadora de TV, mas eu já dei muita mancada também, já tomei muito não, muita portada na cara. E acredito que vocês... A senhora também não foi assim, doutora? Com certeza. Uma vez eu estava em crise, poucos anos de formada. Estava trabalhando muito, era três, quatro portões também, filho pequeno. E eu falei, gente, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí resolvi fazer prova para a residência anestesia, porque naquela época o anestesista, a especialidade anestesia era a mais promissora. Aí fiz a prova, passei e fui me apresentar no diretor. Aí o diretor não me conhecia, olhou para mim, engraçado, você tem uma cara de pediatra. Eu falei, eu só tenho toda a razão, deixa eu sair correndo daqui, porque a minha vida é pediatria. Eu falei, é isso mesmo, a gente tem crises também, com certeza. Você já teve alguma, Maurício? Com certeza. Quantas vezes eu pensei assim, poxa, eu não vou adiante. E aí eu tive que superar, botar o positivo em cima do negativo e conseguir vencer. Porque os obstáculos... Só acontece, só acontece. Os obstáculos, eles aparecem no dia a dia da nossa vida. Se você não tiver resignação e não tiver o caminho e a certeza, eu sei aonde estou e sei aonde eu quero chegar. Se você não tiver isso, Cláudia, você para no meio. Mas de onde que tira força, gente? Quero saber de vocês, o que vocês fizeram? Porque a gente tem que dar solução para o sujeito, não pode dizer, olha, vai que dá. Como é que faz? Tirou força de onde nessa hora? Quando você encontrou ali a pedra do caminho, você fez o que naquele momento decisivo? Pois é, Cláudia, eu acho que não tem assim uma fórmula. O que tem é o seguinte, é o ímpeto de ir adiante. Garra e raça. Tem que ser guerreiro. É, é isso aí. A senhora também sentiu alguma coisa? Tem que ser guerreiro. Porque na vida a gente tem sempre duas opções, né, gente? Tem sempre viver ou morrer, pelo menos. Pelo menos isso. Então a pessoa pode, ainda que morrer em vida, resolver morrer. Não, não quero mais. Gente, a gente vê muito isso. Eu faço programa muito em comunidade. E eu vejo muita gente desistindo. E eu sinto, assim, uma ânsia de poder fazer alguma coisa, de falar, meu filho, você é um computador perfeito. Você não está vendo que você tem tudo de bom aí? Levanta e vai. Tem lugar para você. Mas aí eu só escuto coisa ruim. Só escuto dizendo que não, que está ruim, que o governo, que o governo... Gente, eu não estou falando que o governo é a menina dos olhos de ninguém. Como eu disse, o governo falta um monte de coisa e vai sempre faltar, independentemente de quem seja o governante. O governo nunca vai poder dar conta de um país de quase 200 milhões de habitantes, mesmo que a gente tivesse menos. Não é a gente que tem que fazer, doutora? Com certeza. Tem que levantar, guerrear e ir embora. E ir embora para frente. Esse é o segredo do sucesso, né? Tem que ficar mesmo. Porque a gente vê pessoas, assim, muito mais qualificadas até que nós, né? Cláudia, você como apresentadora, doutora como pediatra, eu como advogado. Mas a gente vê que as pessoas não têm aquele algo mais, aquela disposição, aquela garra de acordar, de dizer assim, hoje eu vou vencer. Isso para o jovem, né? E isso é que motiva a garra, a raça, a determinação. Isso falta muitas vezes em algumas pessoas e aí faz a diferença. Às vezes a pessoa que é mais capacitada, ela não consegue um desenvolvimento melhor porque não tem esse ímpeto de querer realmente, de ser obstinado pelo querer chegar, pela raça, pelo desempenho, Cláudia. Isso aí, gostei. Dá um telefone, um e-mail, a gente está acabando. Infelizmente, porque eu estou adorando essa conversa, dá o seu telefone, o seu e-mail, quem quiser te procurar, na sua especialidade advocatícia, quem estiver precisando de um escritório, de um cara humano que nem você, procura você onde? É, o meu escritório, chama-se Escritório Gomes de Matos, né? O meu telefone é 3231-7717, meu e-mail é mauricio, arroba, gomesdematos, com 2P, 3.com.br. Eu trouxe para você também um presente, o autor é Mauro Roberto Gomes de Matos, é meu irmão e meu sócio, é o limite da improbidade administrativa. Muito obrigada, vou ficar mostrando aqui, adorei o presente, olha, não é muito na minha área, não, mas você sabe que eu me sinto, é muito bom receber presente, isso aqui é porque a pessoa tem carinho e gosta da gente, né? Está aqui, olha, muito obrigada, parabéns, é seu parente, né, seu irmão? Ele é meu irmão, é sócio do escritório. Mauro, Mauro, parabéns, viu, por escrever aqui um compêndio sobre improbidade administrativa, eu parabenizo. Ok, obrigado. A você e a ele. Doutora, o que a senhora tem a dizer como consideração final, deixar um telefone, um e-mail, se a senhora quiser, a senhora fica à vontade. Então, meu e-mail é mccena.globo.com. E a senhora quer agradecer alguém, mandar um beijo para alguém, quer para os seus filhos? A todas as minhas crianças, meus filhos, que são as minhas primeiras crianças, né, meus inspiradores e a todas as crianças que eu cuido. Está ótimo, muito obrigada, eu agradeço demais a presença de vocês, caros amigos, fraternos, que delícia estar essa manhã aqui com vocês, está bom? Muito obrigado. Sempre, a porta vai estar sempre aberta, tá? Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Olha, um beijo carinhoso para a Enei da França, de Semi Joias, a Enjoy, que me veste, é o Reginaldo da Seasa, a Estela Romano Jararuama, e lá em Piraí, a Dona Terezinha, o seu Janir, também a Dona Monsuede e o senhor Jadilson. Obrigada pela audiência, um carinho, até semana que vem.